Signos de peixes, eu tô até surpresa aqui com a energia de vocês dessa semana, tá? E por quê? Aqui mostra que vocês organizando bastante as coisas, tá? Vocês dando prioridade, tá? Vocês se dedicando, vocês organizando, mostra que vocês com uma baita de uma confiança, tá? Em construir e realizar. Vem cá olhar aqui comigo. Então, seguinte, peixinhos, essa é uma semana que vocês vão ter desafios? Beleza, vocês até vão ter desafios, tá? Mas eu sinto aqui que vocês estão com uma organização, tá? Com um direcionamento, com um objetivo. E caso você não esteja se sentindo assim pra semana que vem, coloque isso na cabeça, tá? Porque é dessa forma que você vai conseguir conquistar aquilo que deseja. Inclusive, você não estará sozinho, tá? Tem uma vibraçãozinha aqui que é como se vocês olhassem e falassem assim, hum, meu Deus, eu tô sendo observado, né? Tem alguém aqui xeretando, tem alguém olhando. Então, assim, ó, podem ficar tranquilos, tá? Porque esse observar, tá? Essa energia de alguém te observando, não é que alguém tá te julgando. É que alguém tá olhando pra você e falando assim, caraca, como evoluiu. Caraca, como essa pessoa tá empenhada. É um olhar com orgulho, ok? Com relação a vocês, peixinhos, que estão à procura de um relacionamento. Olha, a energia principal de vocês, ela, querendo ou não, ela não atrai isso, tá? Ela não traz uma energia de relacionamento. Por quê? Porque é como se tu tivesse ali afogado em meio a livros, debruçado ali em meio a trabalho, tá? Na função. Mas tem energia, assim, de relacionamento aqui, tá? Então, assim, caso você queira se relacionar com alguém, ficar com alguém, eu sinto você atraindo relações sérias, relações que valem a pena, relações aqui que têm um futuro, ok? Sobre você, do signo de peixes, que já está em um relacionamento, A aliança aqui, ela caiu justamente nas casas que falam sobre família, sobre rotina, ok? Cuida um pouquinho aqui pra tu não... Como é que eu posso dizer? Pra tu não ser ciumento... A palavra não é ciumento ainda. Não ser cri-cri, sabe? Do tipo, ficar cobrando da outra pessoa a mesma energia que você está, ok? Saiba equilibrar. Não adianta tu ficar cobrando da outra pessoa a mesma energia que você está vibrando, ok? Tirando essa parte, o relacionamento tende à prosperidade, tá? E se vocês estão em busca de realizar algo, de construir algo, vocês vão conseguir, ok? Para os peixinhos que estão desempregados, já vá preparando o teu currículo aí, tá? Prepara teu currículo, mostra aqui a tua potência, mostra aqui a tua segurança, mostra pra que você veio, tá? Mostra aqui as tuas habilidades, as tuas condições, tá? Para o que você veio fazer, tá? Tem trabalho, tem, tá bom? Aqui tem energia de trabalho, então vibre nisso, beleza? Esse é um compromisso que eu faço com você. Peixinhos que estão trabalhando. Bota a papelada em ordem. Coloca tudo em ordem. Ali, ó, tintim por tintim, tá? Principalmente quando se trata de dinheiro, quando se trata aqui de bens materiais, ok? Aqui vai precisar de muita segurança, um olhar visionário, tá? Olhar lá pra frente e organizar, 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 tá? Mesmo que tu esteja fazendo um trabalho ali que seja um trabalho sujo, digamos assim, tá? Mexer com coisas ali que não são tão agradáveis, mas aqui pede assim, olha, beleza, tu pode até estar trabalhando com isso, mas tu tem que ter ali, ó, alinhamento, tá? Tem que ter alinhamento, tem que ter destreza, tem que ter ali, ó, solo firme, base, segurança. E ali, ó, tijolinho por tijolinho, tá? Com relação mais ao final da semana, que tende a prosperidade, tá? Tende a felicidade, tende a harmonia. Principalmente se houver união entre as pessoas que trabalham em conjunto umas com as outras. Tá bom, peixinho? Babado, tá bom pra você. Espero que eu tenha te ajudado. Um grande beijo no teu coração, fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!